A poucas semanas da reabertura oficial, o governador do estado, Helder Barbalho, realizou no domingo uma vistoria técnica nas obras do maior palco do futebol paraense, o Mangueirão. As obras de reconstrução, ampliação e modernização do estádio olímpico do Pará estão na reta final. A praça esportiva será devolvida ao público por ocasião do maior clássico do futebol paraense, o Repá, no próximo dia 9 de abril, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paraense 2023. É o momento de nós termos um estádio que esteja na modernidade, na grandeza, na segurança e acessibilidade que o nosso torcedor precisa, que o nosso torcedor merece. E eu tenho certeza de que o novo Mangueirão, ele incrementa ainda mais a paixão pelo futebol, a paixão do paraense pelo esporte. Nós temos protocolos que são exigências para grandes eventos e o novo Mangueirão se adequa a estes protocolos, que permitirá não apenas com que nós tenhamos grandes eventos locais, como o Remy Paissandu e os jogos do Campeonato Paraense, como também jogos locais de outras ligas, eventos de atletismo, mas nos permite que nós possamos estar dentre os estádios e cidades que podem receber eventos nacionais e internacionais. Trazer a seleção brasileira, trazer eventos mundiais para a Amazônia a partir do novo Mangueirão. Se Deus quiser, nós estaremos aqui, já nos dias 26 e 29, fazendo os eventos teste com o Remy Paissandu na semifinal da Copa Verde. E no dia 9 de abril, na última rodada da primeira fase do Parazão, em parceria com a Federação Paraense de Futebol, podendo fazer a inauguração do novo Mangueirão. É uma realização de um sonho de todo o torcedor paraense, que agora sim tem um estádio à altura da sua torcida, que sempre foi uma torcida de Série A, mas infelizmente o Mangueirão tinha ficado obsoleto. Agora a gente tem um estádio compatível com a nossa torcida, e aí vamos nos esforçar para colocar o time de divisões superiores, para que o torcedor possa ter estádio e jogos aqui do nível que ele merece. Essa obra coloca o estado do Pará, sem dúvida nenhuma, num cenário nacional de grandes eventos, não só esportivos, também como de entretenimento, e sem dúvida nenhuma, depois desse período em que estivemos aguardando a reinauguração do Mangueirão, vê-lo dessa forma é uma satisfação imensa. Então, só parabenizar o governo do estado e esperar agora com ansiedade a inauguração desse equipamento. Parabenizar o governo aí pela essa obra e ao mesmo tempo agradecer pelo carinho que ele está tendo com o futebol paraense. Eu acho que isso eleva o nível do nosso futebol e traz um futuro brilhante aí para todos os clubes. Então, está de parabéns o governo e vamos usar o máximo que a gente puder. Parabenizar o governo do nosso futebol e traz um futuro brilhante. Parabenizar o governo do nosso futebol e traz um futuro brilhante. Parabenizar o governo do nosso futebol e traz um futuro brilhante.